Vamos fazer o seguinte, destaques da CBN, Campo Grande, com a Karina Nunciato, que está aqui junto comigo. Karina, bom dia para você. Karina, como é que você está? Como é que amanheceu a nossa capital em Campo Grande? Bom dia. Bom dia, bom dia a toda Três Lagos. Olha só, Campo Grande amanheceu com um tempo firme, com expectativa de temperatura em elevação. E a gente segue, viu, nessa pegada do calor mesmo. Estou pegando aqui, inclusive, para atualizar para você, 29 graus. Só para dar uma prévia de como a capital está neste exato momento. Porém, o meio-dia está chegando ali, aquilo que é considerada já a máxima para o dia de hoje. Estava previsto em torno dos 30 graus. Acho que a gente chega com facilidade nessa marca. Karina, a gente está sabendo de algumas informações sobre uma explosão que aconteceu numa subestação. infelizmente, um homem acabou morrendo, né? Traz para a gente detalhes do que aconteceu aí, direto aí da capital? Olha lá, então, com essa informação, o assunto realmente é um caso que é bem grave, viu? Uma pessoa foi encontrada carbonizada em uma subestação de energia aqui na capital. Segundo os bombeiros, a suspeita é de que o homem, ele estaria tentando furtar cabos de energia quando foi eletrocutado. No momento do acidente, por volta das quatro e meia da madrugada, houve uma explosão seguida por um incêndio no local e diversos bairros aqui de Campo Grande amanheceram sem luz. Uma densa fumaça foi gravada pelos moradores da região da Vila Progresso e em torno das proximidades da subestação. Equipes do corpo de bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas até este momento o serviço de energia elétrica ainda não foi restabelecido totalmente. A explosão na subestação de energia provocou a queda de energia no hospital universitário. A assessoria informou que não houve incidente com a falta de energia, nem cirurgias ou atendimentos cancelados. O HU funcionou com geradores nas áreas médicas de urgência. A energia do hospital já foi restabelecida em todos os setores. Outra consequência dessa explosão foi o desligamento dos semáforos na região, o que comprometeu o tráfego por lá logo no início da manhã. Em nota, a empresa concessionária de energia informou que lamentou o ocorrido e disse que o caso será investigado. É claro que a gente segue acompanhando toda essa informação. Karina, a gente está vendo algumas imagens aqui sobre essa explosão, mas esse homem teria entrado dentro da subestação. A audácia foi tanta. Ele entrou dentro da subestação, é isso mesmo? Essa situação também já se manifestou sobre o perigo, né? O risco é que a pessoa tenta, apesar de toda a finalização que esses espaços de subestação de energia tem, identificando sobre o risco, sobre o perigo do acesso a estes locais, né? Infelizmente, essa pessoa ainda tentou adentrar com essa ideia, ou pelo menos o que está trazendo aqui para a gente até o momento da tentativa de furto de cabos de energia do local e todo esse desdobramento que acabou acontecendo. Essa pessoa morrendo eletrocutada, carbonizada devido à intensidade do choque. Karina, obrigado, viu, pelas suas informações. Aguardo você amanhã aqui, viu, trazendo mais notícias aí de Campo Grande e toda a região, tá?